É, mano Salve, galera Mais um dia de rolê intenso aqui na pista de Sobená do Campo Galera, fizemos um Game of Bike aí Com a família Quem não assistiu ainda Mano um popô da Freak Maneirinho E o Alian da DRB, mano O bagulho foi bravo, foi intenso, rapaziada Se você não assistiu, Corre Mãozinho Pô, pegou fogo Uma das maiores pistas do mundo Para esportes radicais Aqui é muito irado, muito completo Uma pista nível, pô, muito brabo, mano E aí já tá começando aqui, ó Caraca Galera, o rolê já começou aí Só pra vocês terem um pouco da dimensão da pista aí E aqui é todos os esportes radicais, mano E tem vários atletas aqui hoje Vamos pegar um rolê pra vocês, valeu, galera Já deixa aquele likeão pra fortalecer Comentar aí Que tamo junto, mano Os mano tá ali treinando E vamos que vamos Então, galera, a pista é muito grande Como eu já falei dez vezes, mano Mas realmente, cara, é muito obstáculo, mano Muito, galera Muito, muita gente E parece que a pista tá vazia, mano Tranquilo É acertar o viadinho, mano Que isso, mano Caramba, mano Tá levando muito Até o final aqui Caraca Vamos de novo, então A maior linha do mundo E agora é o Popô Coragiada Se segura Chamou no grau Brava Isso aí, Popô Tá levando, mano Vem muito rápido, pai Galera, deixa o like aí E vai lá no canal do Popô Pra vocês verem ele acertando, meu parceiro Boa Boa muito bom mano, nossa mano, caramba mano, tu tá meditando hein parceiro, tô ligado hein, muito controle rapaziada é hoje que você vai fazer aquele rolê pra nós, primeira pessoa, mas pode pegar uma cena sua mano coronavírus vai vô vô É, mano, é cacique, cacique, anda muito esse mano. Caramba, galera, essa rampa aqui é muito alta, mano, é, brabo, galera, muito bom, mano, é isso aí galera, ficando no rolê da rapaziada aí. Brabo, Leandro. Nossa, então salve aí Caio, Caio Souza na área aí, o cara mora aqui galera, só de domingo assim, 27 anos, e a escolinha, mano, tá rolando a escolinha aqui? Tá animal, tá de sábado e domingo, só não podemos falar que é a escolinha, mas estamos vindo aí, eu e uma dona tá na cabeça. Tá passando as bases, né, a galera tá pegando aí? Galerinha tá vindo a milhão, vários mano, tem dia que a gente olha pra trás e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo, 15 moleque, 20 moleque. Só viciado. E é isso que nós queremos, quanto mais o melhor. É, mano, tem que investir no futuro, rapaziada. Com certeza. Isso aí caiu, parabéns, mano. Foi. E o rolê? Estamos aí. Vamos lá. Caralho, que resgado, velho, é da hora, né? E aí, mano, tudo bom? Como é que tá? Que rapaz, mano? Style? Da hora demais. Estamos aí. Estamos aí, é da hora que você colou, mano. Não rolou o rolê lá, mas rolou aí. Que style. Da hora, da hora. Como é que você tá, mano? Tudo bem, mano? Que bom. Olha aí, intensamente aí. Ih, intensamente. Agora em São Bernardo do Campo, São Paulo, Jean, tudo. Vamos que vamos, galera. Só vamos, não pode parar. O nosso senão aí vai render. Com certeza. Já tá rendendo. Já tá rendendo. É da hora, irmão. Sensação total, mano. Isso é louco. Muito pesado. É. Bravo. Ficou, mano. Jogar uma teipinha, rapaziada. Pra ver se a gente, nós ainda sabe. É. Se eu pegar mais suave. Vai lá, de novo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ah, foi mais longe. Nossa. Galera fritando no rolé Valeu Caio Vai Caio, churupista Sobe aqui, olha aqui Poputi, vou mandar uma para tu Aqui, olha Saiu estranho né Porque tipo ela é uma 45 mas é muito inclinada, tá ligado? É mesmo Aí o negócio é velô aí, tudo que tu botar com velô aí vai dar bom Vamos ver se sai um nó de truque aqui galera Popô passou a visão É um pouquinho roubado mas... Um pouquinho roubadinho mas deu Ah, foi bom Eu faço mas o meu é menos 12 do que o teu Ufa É tipo assim ó É Vou tentar passar no tralco Deixa comigo Caralho Vai no outro quarto, vai lá foi É É É É É Galera, eu pedi para o mano mandar uma linha para nós Aí galera, invadi aqui hein No Tenso comigo agora Lohan vai chamar no Barispim Tem, brabo Puxa intenso demais Tô tentando dropar aqui galera Mas hoje tá adiando Tem, hoje tá adiando Assim que nós gosta Fala tu nego Dá um salve aí para o canal da Intenso, BMX lá do Rio de Janeiro Tem, olha lá como é que chega Eee 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 Retei Da onde você é? Da Colômbia Que cidade da Colômbia? Eee Eee Armênia Que que você veio fazer no Brasil? Andar de bike Andar de bike Aham Eu curto muito, só viajar e Dá um salve aí Denis Você é intenso ou não? Beleza Você é intenso ou não? Ixi Tô tentando Eee 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 Viu rapaziada? Importante é tentar Eee 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 Maneiro Rapaziada, viu aí o rolê do Caoa Madonna mano? O cara representa muito local aqui em São Bernardo É Você veio de Minas né? Eu sou de Paraisópolis, Minas Gerais Salve Paraisópolis Ihhh Salve Cidade do Vento Tamo aqui com o cara Tamo aí Só dando aquele rolê nas alturas Eee Tentando né Bravo Demais Obrigado aí Valeu Segue lá Segue lá o mano Fortalece o trabalho Que o cara tá treinando pra caramba Eee É isso mano Obrigadão, só agradece mano Valeu mano É nóis Boa pra nóis Rapaziada, tô treinando umas aqui braba Aqui já vai sair aquele crank ó Eee rapaziada Barzinho Aquele naipe Respirando parceiro que vai rolar Isso aí vocês tão achando que é fácil rapaziada É muito suor pra sair É chato mano Mas sai Brabo porra Ah Foi isso? Bravo Olha aí galera Tamo Na noite aí Noite adentro Andando de bike Bastidores aqui do canal Vinicius Xavier Galera de Minas aí treinando firme O blog do blog Tamo junto aí rapaziada Cessa lá rapaziada Vinicius Xavier Provavelmente a gente vai fazer um rolê junto Isso é da hora Hoje o rolê que foi rápido Correria total Foi mano A gente tá moído mano Mas... Mas daqui a pouco... Vamos gravar de dia Bem bonitão pra vocês Meu nome Xavier Nossa mano Nossa velho Amanhã um rolêzão de street No canal aí pra vocês Vocês vão ver mano Vai ser da hora Aqui não é muito meia praia não O Lohan que tá dominando aí tudo ó Tá andando escondido Tá andando escondido aí com a galera aí Mas amanhã a gente vai fazer um rolê da hora mano Vai ser está Na pista dessa não tem como você ficar desanimado mano É muita coisa mano Fico até perdido Muita gente pra animar Vai lá Zica Bonitinho Olha o Arley galera Rapaziada Salve rapaziada Carioca Direto de Pato de Minas Parar de Minas Parar de Minas Minas é lógico a caralho Confundi Rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui Só você ficar ligado que vai vir novidades aí no canal Fizemos esse rolê style mano Tô cansado Mas deu pra botar várias na base Aos pouquinho a gente vai mostrando aí pra vocês o rolê Como é que tá ficando E a gente vai gravar depois o Xavier ali Benito Xavier Provavelmente amanhã de dia Pra pegar um conteúdo legal pra vocês aí E domingo mano Vai encontrar com o Billy Perry Um gringo que tá aí né mano De Nova York Dono de um canal de BMX também bem grande Ele achou que você era gringo Ele achou que você era gringo Ele achou que você era gringo Aí os dois comecei a enrolar no inglês Ele não me entendia E eu vendo de fora O cara me chega Você tá igual aqueles dos doidos do... É É Ele chegou Olhou pra cara dele e falou Documento Aí fez assim aí Eu pensei que ele era gringo Aí ele pegou e arranhou no inglês Aí ele aqui Da onde você é É Rio de Janeiro Mano Foi mó engraçado Mano Foi mó engraçado Eu acho que o gringo tá metendo o ovo Aqui mano Arreguei no bar Uma whipzinha aqui Vai sair Não é possível eu vou errar zica Vamos de novo Vamos de novo Cheio Ui pão Encerrou eu tô indo embora Ei 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 Foi foi Aqui Eu só tô gravando enquanto ele chega até lá Não Já encerrou mano Nove e cinco A gente sai nove horas mano Não então Só enquanto eles anda É que eu tô gravando aqui Então vamos aí Vamos logo aí que já encerrou Demorou demorou Valeu Valeu galera Olha a do Xavier aí Mandou é bravo mano Ah não deu muito tempo né Mas Isso aí galera Tá encerrando já o expediente aqui Mas vamos gravar mais né Xavier Amanhã Amanhã rolezão Galera que acompanha os canais Vamos fazer essa parceria aí Vamos gravar com o Billy Perry também Verdade Ele tá pedindo pra gente gravar com ele aí Vou ter que fazer outro game com ele mano Ele tá implorando Xavier Já perdi um game pro Billy já Ah é mano Você já brincou com ele já Nossa mano deu um couro Só que é o Sweet Bar Ele lançou o Sweet Bar Lançou Nossa Ah não Ele perguntou Aí eu peguei e pensei uma barca Isso aí galerinha Renatão Meu parceiro Renato Aqui de São Paulo Colou já lá no Rio né Vamos salve pro Evaldo aí mano Evaldo a galera do Rio Tamo junto Rio Tchau